Esse CD Tribusto também, eu queria fazer duas perguntas, assim, tem muitas participações, versões que ficaram incríveis nesse disco, eu queria saber qual foi a faixa que mais te surpreendeu, que você achava que ia ser bom, porque tem muita gente bacana, mas você não esperava que ia ser tão legal como foi, e se teve alguma participação que você contava e por algum motivo foi cancelada ou não pôde fazer? Então, cara, são muitos artistas, foram vários talentos que fizeram parte do disco, e quando eu recebi, é difícil você falar de um só, é sacanagem, você comentar de um, não comentar de outro, mas assim, eu não tenho como, eu não posso deixar de falar da versão do Nando, da Heroes of Sand, que o cara é muito monstro, Nando Fernandes, eu era novo, ele já cantava e tal, eu sempre fui muito fã do Nando, então, quando eu vi o Nando interpretando uma música minha, que a música inclusive é uma composição minha, né, eu fiquei muito feliz, cara, muito lisonjeado, agora não só com ele, né, todos os artistas que participaram desde artistas mais consagrados, gente mais conhecida, com bandas novas, que fizeram trabalhos muito bonitos, assim, cara, é, eu lembro de ter ouvido a primeira vez e me emocionado muito, assim, saca, de ver a dedicação, né, da galera, molecadinha, aprendendo a música ou se preocupando em criar, né, meu, bolar um outro arranjo, puta, foi muito, foi muito bonito mesmo, cara, muito, bem legal. E teve alguma participação que você esperava que teve que cancelar por algum motivo, assim, que no fim não esteve no CD? Então, na verdade, eu não tenho esse acesso porque o tributo não foi eu que fiz, né, não era uma organização minha, né, eu fiz o Moonlight, que era o meu disco solo lá, acústico e tal, e aí veio a ideia de me, vieram me homenagear com esse CD tributo, mas eu não tinha, vamos dizer, autonomia na administração da coisa, né, então se alguém faltou e ficou de fora, assim, eu ainda não sei, ou se vai estar no segundo, né, porque me informaram que vai ter um segundo, são dois volumes e tal, então eu tô no aguardo aí, né, mas eu agradeço, cara, de qualquer forma, mesmo que não tivesse segundo, cara, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, ter um disco com artistas do meu país e inclusive também outros, né, de fora me homenageando, assim, porque quando você começa uma carreira, você não sabe onde você vai chegar, né, você não, eu sempre fui muito tranquilo, eu na verdade queria ser jogador de futebol, morava na praia, eu era moleque de praia lá, morava em Santos, morei no Rio também, é, eu, tudo vem na minha cabeça naquele começo, né, eu com o violãozinho, fazendo os primeiros acordes, sei lá, aí um dia você tá, 25 anos depois, né, de que eu considerei o começo da carreira, você tá tocando e pessoas, né, te homenageando, tá, é muito, pô, muito legal, e pessoas que eu sou fã, né, isso que é foda aí. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti